Olá, hoje é 19 de agosto, sexta-feira, bem lembrada. Quem disse isso? Quem disse? Quem falou sexta-feira? Vamos ver quem falou. Gente, hoje é sexta-feira, eu tô em Londres. E aí, classe média, vocês estão trabalhando para a cara? Deu só? Não deu para vocês, filha, porque vocês são pobres. Fazer o quê? Mas nós estamos aqui. Fazer o quê, né? Tá vendo como é que é a vida? Pois é, pessoal. Final de férias e nós recebemos, com prazer, companhia da gente. Da gente, né? E aí, Vera? Oiê! Ai, nós aqui, né? Sabe onde nós estamos? Como é que é o nome desse lugar? Como é o nome? Como chama, né? Por favor, o nome é o Westminster Abbey. Oh, ok. Aqui, 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 aqui. Aqui, lá, lá. Aqui é bread, e eu sou Pete. Bread and Pete. Ok, bread and... E nós somos Angelina Jolie. Yeah! Muito bom! Ok, ok. Ok, ok. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto